E aí galera, beleza? Fê Batista aqui. E bom galera, estamos aqui jogando Dead Island Definitive Edition, galera, que é um novo tipo do Dead Island para PC. Eles remasterizaram ele para ficar muito lindo. E bom galera, estou aqui utilizando a quest, a campanha do Rider, que é o novo personagem, um tipo um coronel. E beleza. Vamos aqui subir essa escadinha e vamos jogar um pouco. Galera, Dead Island é um dos jogos que eu mais gosto. Sério, é um dos meus jogos favoritos porque mistura tudo de bom, galera. É muito doido. Beleza, eu estou fazendo aqui um parkourzinho. Tem uns negócios aqui, beleza. E a gente está naquela parte da ilha. Opa, pegamos aqui já. Tudo bem, a gente pegou um suco ali. Vamos continuar. Para onde que a gente vai? Beleza. Eu não joguei a campanha do Rider, eu só joguei a campanha do normal, a campanha dos sobreviventes da ilha. E isso daqui parece uma campanha bem interessante porque tem toda uma história por trás. E... Opa. Tá, eu preciso ir para o set... Para... Oh, primeiro zumbizinho. Primeiro zumbizinho. Beleza, ótimo. Matamos. Eu preciso lembrar, tá? O E é o chute. Foi o nosso primeiro zumbizinho, galera. Oh, oh, oh. Tomou. Tomou, beleza. Ai, como eu adorava isso. Ih, tomou choquinho. Tomou choquito. Tomou choquito. Tomou choquito. Beleza. Ótimo. O Dead Island, ele lembra um pouco o... Ai, meu Deus. O... Dying Light. Só que não tem essa parte do parkour. Beleza. Calma, 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 calma. Pomba. Pô, eu queria... Eu queria matar ele na pisada. Deixa eu pegar aqui a minha crowbar, né, galera? Oh, oh. Eu quero... Eu quero a minha crowbar. Eu quero segurar a crowbar na mão. Pera, o que que é isso daqui? Tá, mais... Mais uns suquinhos aqui. Ai, ai, como é bom. Opa, um mod para arma. Vamos, 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 vamos. Virou. Chublau. Pou. Oh, 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 oh. Calma, calma. Oh, oh, oh. Pronto, pronto. Vai, fica aí no chão, besta. Fica aí no chão. Beleza. Vou meter a porrada nesses zumbizinhos aqui. Quero ver eles peitar eu. Beleza. Opa, tem alguns aqui. Tomou, tomou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah. Beleza. Oh. Uou. Oh, oh. Caraca, eu quase, eu quase, eu quase, né, tomei, quase tomei aqui. Beleza, o cara falou que a gente tá perto da onde eles droparam armas pra unidade 6. Ai, meu Deus. Cadê, 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 cadê? Tá. Tem um infectado. Não, eu errei o chute, eu errei o timing. Eu errei. Calma. Beleza. Ai, que que é isso? Que susto. Toma. Pronto, pronto, pronto. Meu, tá difícil aqui, galera. O negócio tá difícil. Porra. Vem, vem. Só vem, só vem, só vem. Pou, pou. Beleza. Tomou, tomou. Ótimo. Oh. Esses infectados são os piores, galera. Porque, pelo amor, eles são muito fortes. Tomou. 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 Nossa. Foi muito doido, galera. A gente pegou na hora certa, o negócio tacou na cara do bicho. Beleza. Eu quero uma arminha. Uma arminha seria bem legal, sabe? Uma arminha pra dar um estilo. Ótimo. A gente tá conversando com uma mulher ali. Ó, aqui a gente pode fazer o upgrade ou até mesmo criar alguma arma. Só que a gente não pode. Então, eu vou fazer o upgrade no nosso trem aqui. Ah, esse daqui vai ficar bom, galera. Ó. O negócio aqui vai ficar... Vai ficar liso, galera. Beleza. Peguei é tudo. Eu pego tudo mesmo. Eu pego tudo mesmo. Peguei até o barril aqui, porque se alguém aparecer... Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Ali tem. Eu tava ouvindo barulho. Vem cá. Ó. Pum. Nossa. Pum. Xablau. Xablau. O cara manja aqui, né, galera? Pega aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse daí não dá, não. Esse daí... Aquele ali não dá, não. Calma, 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 calma. Esse... Aquele ali, galera. Ó o que acontece se a gente... Ele explode. Calma, 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 calma. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ow, 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 ow. Beleza. É que eu esqueci que quando o bicho explode, ele chama um pouco da atenção, assim, da galera. E calma, eu preciso... Agora, agora eu tô... Agora eu tô precisando comer. Que, meu, eu tô... Tô morto aqui. Calma, calma. Cadê a minha... O meu... O meu negocinho bonitinho. Cadê o... O meu facão bonitinho. Não era esse. O bicho engoliu, será? Poxa, eu acho que ele engoliu. Olha, esse zumbi aqui, ó. Esse aqui é o famoso safadinho que engana. Beleza. Vamos aqui usar o nosso Magic Kit. Beleza, boa. Vamos continuar aqui. Tá, ele falou que a gente tem que achar os explosivos que foram... Que foram jogados aqui. Porque a gente precisa explodir a ponte. Ai, ai, ai. Tem infectado. Meu Deus, quanto infectado. Caraca. Caraca, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei tanto de infectado. Caraca. Ô, louco. Nunca vi tanto infectado assim. Vó. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu nem sei o que eu fiz. Só tô tomando aqui a minha coquinha gelada. Beleza. Vem pra cá. Vamos continuar. E aí, não tem nenhuma... Nenhuma... Nenhuma arminha, nenhuma pistola. Seria tão louco se eu... Ô... Calma, 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 calma. Beleza, olha o que a gente faz. A gente vem aqui... Chubou! E segura aqui o negócio. Beleza. É, agora você não engole, né, minha arma. Calma, calma, calma. Como que é isso daqui? Ah, tá. Saquei. Beleza. Ó, ó. Deu certinho, deu certinho. Tá, nada aqui, nada aqui. Vamos continuar. Chubou! Chubou! Chub... Pera, 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 pera. Não, eu quero atacar. Tá, tá. Vem cá, vai no soquinho, vai no soquinho. Vai no soquinho mesmo. Tá, eu quero... Eu quero segurar a minha... A minha faquinha de atacar, porque aí... Olha isso! É muito bicho! É muito infectado! Caraca! Caraca! É que assim, galera, a história do Dead Island começa na manhã com os personagens normais. Mas eu acho que isso daqui é que acabou de acontecer a infecção. Por isso que tá todo mundo... Tá todo mundo infectado e não já zumbizão. Ó lá, ó lá. Não sei, esse daqui é difícil. Esse daqui é difícil. Beleza. Tomou. Ótimo. Segura aqui. Ai, que susto! Tomei um susto, tomei um susto. Matei. Não vai se mexer, né, amigo? Muito obrigado. Tá, a gente tá perto, a gente tem que... Sobe essa escada logo! Sobe a escada logo! Sobe a escada logo! Tá? Eu espero que eles não saibam subir escadas. Eu espero. Molotov, adoro. Adoro Molotovs. Beleza. Tá, quem que é esse cara aqui? Tem um senhor aqui. O que está acontecendo? Você é um soldado. Por que você não está protegendo a gente? Oxi, falou que eu atirei em alguém. Eu não atirei em ninguém, não. Eu não atirei em ninguém, não. Mas agora eu vou atirar. Agora aqui, ó. Ô, louco! Pode vir, pode vir, zumbizada. Pode vir, ali, ó. Pode vir, pode vir. Pode vir. Ali, ó. Aqui. Morreu. Cadê? 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 Mostra mais. Mostra mais. Mostra mais. Ali, ó. Ah, não. Que lá não é zumbi, não. Beleza. Já foi. Beleza, galera. Bora fazer uma coisa bem doida chamada... Jogou. Calma, 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 calma. Pô, amigões. Eu queria... Eu queria... Eu queria que vocês me ajudassem, amigões. Pera, cadê... Cadê aquele molotov que me deram? Vai, 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 vai. Tchumba! Ah, que beleza, galera. Olha a beleza. Agora a gente desce aqui, ó. Na Malacutaia. Tá pegando fogo ainda? Não tem problema, não tem problema. Eu me acostumo. Ótimo. Ai, 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 ai. Tá, isso foi bem... Foi bem forte. Tá, o cara... O cara tá gravando um áudio falando como matar um zumbi. Eu vou correr. Eu vou correr. É mais fácil. Eu vou correr. Ai, meu Deus. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Meu Deus. O homem que explode. Tá, eu tô correndo. Eu tô correndo. Eu não sei pra onde que eu tô indo. Eu não sei onde é que eu tô indo, galera. Eu não sei onde é que eu tô indo. Eu não sei onde é que eu tô indo. Eu não sei onde é que eu tô indo, galera. Eu só tô correndo. Eu caí. Eu caí. Meu Deus, galera. Ferrou, galera. Eu vou... Eu vou... Eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Porque eu não vou sobreviver. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.